Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo neste canal maravilhoso. Pessoal, o tempo por aqui tá querendo fechar, pra chuva, mas porque realmente a gente tá muito quente aqui. Mas é isso, hoje é domingo, hoje eu vou trabalhar, porque ontem sábado, gente, não fiz nada. Não vou mentir pra vocês, porque ontem foi o dia de descansar, entendeu? E hoje tá sendo o dia de eu adiantar algumas coisas que amanhã, segunda-feira, eu preciso ir no supermercado pra comprar alguns materiais, pra já deixar o estoque ok, e é isso, eu vou mostrar um pouco da produção de hoje pra vocês. Quem não foi inscrito neste canal, já se inscreve, curte, comenta, compartilha e bora pro vídeo. Pessoal, ó, ontem eu tava anotando alguns pedidos aqui do pessoal, então eu tenho pedidos para dia 31, dia 1, dia 3 e dia 5, certo? E aí, o que que acontece? Tem brigadeiro pra fazer, coxinha, essas coisas, mas como eu já tenho uma partezinha aí de brigadeiro, eu acho que já pronto, eu vou começar por esse pedido aqui, ó, que vai ser um bolo de 20 centímetros, e vai ser 25 brigadeiros e 25 casadinhos. Eu aqui no congelador, eu já tava olhando, por isso que eu falo pra vocês, quando a gente conhece nosso produto e a gente congela, gente, é o auge. Ó, aqui em cima, eu já tenho duas bandejinhas de brigadeiro já, eu tenho 15 unidades cada, então vai ser 25 pra ela, então os brigadeiros eu já tô tranquila, não preciso fazer pra esse pedido, né? Mas claro que eu tenho que fazer mais pra os outros pedidos. E aqui, é, esses bolinhos que são, gente, somente pra hamburgueria, que eu não faço pro meu delivery, e nem pra minhas encomendas, que sai muito caro, então bolinho de camarão, de charque e bacalhau, eu vou deixar na outra geladeira, porque aqui eu vou deixar somente as coxinhas e bolinha de queijo, só pra mim ter um controle de quantos pacotinhos tem, que fica melhor pra mim contar. Então aqui eu acredito que tem, ó, 30 bolinhas de queijo, aqui tem 1, 2, 3, 5 pacotinhos de coxinhas, se não me engano vai ter um pedido que vai ter 50 coxinhas, então 10, 20, 30, eu já tenho 50, né? Mas eu quero fazer mais pra ir deixando o estoque, né, gente? Então coxinhas já tem adiantado, enfim, eu vou ver o que tem adiantado, pra mim podendo fazer a marcação aqui, né? Então eu vou marcar aqui, brigadeiro eu já tenho pronto, deixa eu ver aqui, esses outros eu preciso fazer massa, massa, aí aqui coxinha eu já tenho pronto, enfim, eu vou vendo que eu já tenho pronto e vou marcando, certo? Gente, eu preciso urgentemente comprar mais forminhas dessa daqui, ó, deixa eu pegar ela aqui. Gente, ó, essa forminha aqui que eu preciso comprar, que é a forminha de 12, vê só. Antes eu usava essa daqui, que era a forminha de 10, tá? A altura é a mesma das duas, a única diferença é que o diâmetro, ó, vocês podem perceber que é melhor, então, essa daqui o diâmetro é um pouco mais largo, essa daqui é um pouco mais estreita, então quando eu fazia as decorações desse bolo, ficava muito estranho, e o bolo parece ser muito pequenininho, gente, olha isso, é muito pequeno. Aí o pessoal olhava e dizia, esse bolo não dá pra 5 pessoas, porque o pessoal, né, às vezes não sabe aquele corte de fatias, e aí você tem que explicar tudo certinho. Então, eu, com o passar do tempo, eu percebi que esse bolinho eu ia tirar do cardápio, e queria colocar outro no lugar, podendo ser pequeno também, mas que seria um bolo mais, como é que eu falo pra vocês, melhor de apresentar aquela coisa toda, tá? Os dois são bolos minis, mas, entre esse e esse, ficou muito melhor as decorações. Então, gente, eu só tenho uma forma dessa que eu pedi pra Guilherme trazer, que foi só pra mim fazer o teste da massa pra poder adicionar o cardápio. Mas, eu tenho pedidos, que nem da outra vez que eu tive, tive três bolos pra fazer, pro mesmo dia, então, eu só tenho uma forma, então eu preciso comprar pelo menos mais duas formas dessa daqui. Eu já anotei, quando o Guilherme for vir pra cá, eu vou pedir pra ele trazer pra mim, porque aí eu consigo ter mais três formas e é melhor pra se trabalhar, certo? Inclusive, pra esse pedido aqui, ó, eu tenho dois bolos de 12 centímetros. Esses dois pedidos aqui, gente, é pra mesma pessoa, mas eu acho que eles estão em família, então, por isso que ela pediu em datas diferentes, eu acho que as comemorações vai ser em datas, né, diferentes. Mas, pra esse daqui dela, eu tenho dois de 12 centímetros, então, eu preciso, gente, urgentemente, comprar mais forma daquela, tá? Mas, é isso, para de falação, pâmela, e vamos cuidar, porque, né, nós temos que cuidar. Gente, agora são nove e meia, olha a hora que eu vou começar a fazer as coisas, mas é porque, vocês sabem, né, tem todo um processo antes disso daí, tem que organizar a casa, dar café pra Nicolas, dar banho, enfim, gente, tirar a roupa do varal e aí, por aí vai, né? Ó, eu vou fazer uma massinha de salgados aqui, porque aí a massinha de salgados é esfriando, enquanto eu vou fazendo as outras coisas, certo? Também já fiz um recheio de bacalhau, tá aqui, tô deixando esfriar. E agora eu vou adiantar logo a massinha de salgados, porque aí, enquanto ela esfria, eu vou fazendo outras coisas. Quero ver se hoje eu faço a tortilete, gente, no tamanho grande, certo? Aí eu vou mostrar pra vocês aí como é que eu vou fazer essa tortilete. Então, aqui vocês viram que eu já coloquei água, leite, vou colocar óleo, deixa eu zerar minha balança aqui, e agora eu vou colocar a minha margarina. E aí, eu vou entrar por último com os temperozinhos, tá? Aqui eu tenho tempero do chefe, esse tempero aqui eu uso, né, em toda vez que eu faço a massa eu uso. Você encontra em loja de produtos naturais, certo? E aqui eu vou usar a páprica defumada. Quem quiser usar colorau, pode, quem quiser usar safrão, pode. A páprica é mais pra poder dar uma cozinha nessa nossa massinha, pra não ficar aquela massinha branca. E aqui agora, por último, eu vou estar acrescentando o meu caldo de galinha em pó. Feito isso, deixa eu pegar aqui a minha... meu fotinho, e eu vou pegar a farinha de trigo, e já vou pesar, porque já adianta essa parte aqui de salgados. Então, eu vou fazer os salgados aqui, e aí depois eu vou ver o que a gente faz mais um pouco. Pronto, gente, ó, aqui eu já fiz minha massinha de salgados. Tá aqui toda embalada no plástico pra poder evitar que fique ressecada. E aqui eu já tô separando já a massinha pra poder adiantar o pedido ao mercado. Então, eu vou adiantar a massa hoje do bolo pra poder já deixar ok. Então, aqui eu já coloquei ovos, açúcar e margarina. Essa bacia aqui vai ser pra mim bater o bolo de 20 centímetros, que vai ser o bolo de aniversário. Nessa outra bacia aqui, também separei ovos, açúcar e margarina, que eu vou fazer o bolinho para tirar as fotos de Natal. Então, eu já vou fazer pra congelar. E aí, hoje, eu preciso também fazer uma tortilete. Vou fazer nessa forminha aqui de fundo removível. E aí eu vou fazendo, tá, gente? Conforme vai dando. Então, primeiro eu vou colocar essa massinha aqui, porque ela demora bastante. Quando ela estiver quase saindo, aí eu vou batendo essa daqui. Mas eu já adianto os ingredientes pra poder agilizar meu tempo, tá? Então, vou lá cuidar pra poder bater a massa do bolo. Enquanto a minha massa está assando, o que que eu fiz? Novei louça, guardei, limpei o fogão e fiz uma massinha de tortilete aqui, que eu quero fazer para Natal essa tortilete neste tamanho. Gente, vocês têm noção do tamanho que vai ser essa tortilete? Na forma de 20 por 5 de altura, que foram as formas que eu comprei lá na Shopee, que inclusive veio quatro kits de forma, certo? Quatro formas. Aliás, um kit com quatro formas de fundo removível. Então, eu vou usar ela pra gente fazer a tortilete. O que que eu pensei? Como a gente já tinha feito a tortilete premium, que é na forminha menor, de 12, eu uso 70 gramas de margarina e 105 gramas de farinha de trigo. Aqui, eu multipliquei essa quantidade vezes quatro, vezes quatro. Então, eu tô usando, aqui nessa massinha tem, deixa eu ver, tem 420 gramas de farinha de trigo e 280 gramas de margarina, certo? Porque eu estou anotando, porque eu preciso saber a quantidade, porque o valor da precificação vai mudar um pouquinho, porque aumentou a quantidade e tudo, né? Aí, aqui, ó, eu vou colocar, eu acredito que eu fiz muita, ou talvez não. Vamos ver. Mas aqui, ó, eu vou pegar a minha massinha. Eu não gosto de abrir ela no saco de confeitar feito... Como é que fala, gente? Feito empadão, tá? Eu gosto de fazer ela assim, que eu acho melhor, porque aí eu vou sentindo onde ela vai precisar. Eu acho que essa quantidade de massa ainda vai sobrar um pouquinho. Gente, sempre vou fazer aquela história, né? Mão higienizada, vocês já sabem disso. E aí, ó, eu vou apertando aqui no fundo e vou puxando a minha massinha para a lateral, para a gente poder organizar. Eu acho que essa quantidade de massa vai ser suficiente. Então, eu vou aqui modelar e aí depois eu vou colocar o leite condensado. Já modelei toda a minha tortilete. Essa quantidade de massa foi suficiente, certo? Aí, agora, eu vou pegar a nossa querida, maravilhosa balança e eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui minha caneta, porque hoje eu vou aproveitar essa tortilete para mostrar para vocês como é que eu faço a precificação de um produto aqui. Então, fiquem atentos aí às informações para que vocês prestem bem atenção nessa parte de precificação, que é muito importante, ok? Então, vamos lá. Aqui, no meu caderninho, eu já anotei o nome. Então, eu sempre coloco tortilete, natal, forma, 20 por 5. A quantidade de farinha foi 420 gramas. Quantidade de margarina, 280 gramas. Agora, eu vou colocar aqui o leite condensado. Vou anotar aqui. Isso daqui, você vai fazer para todo produto que você for fazer pela primeira vez, você tem que anotar. Vai fazer um bolo, anota. Bolo, caseiro, sabor tal. Anota os ingredientes, a quantidade que você usou de ingredientes, tá? Tudo isso você tem que fazer aí. Então, anotei aqui leite condensado. Vamos pegar minha balança. Vou ligar. E agora, eu vou estar usando esse leite condensado aqui, gente. Dá um negócio na tortilete que fica maravilhoso. O doce de leite fica bem bonitinho, bem topado. Então, aqui, vamos lá agora acrescentar o nosso leite condensado. Eu acredito que vai uma caixinha em pouca, tá? Então, minha balança já está ligada porque está pesando toda a quantidade de leite condensado. leite condensado. Então, vamos lá, ó. Minha balança ligada. É importante vocês pesarem tudo, gente. Quando eu falo pra vocês pesarem tudo, é literalmente tudo. Eu peso granulado, eu peso tudo. Tudo que vocês imaginarem, eu peso. E aí, aqui, ó, já foi... Engraçado, porque a gente compra 395 gramas, mas nunca vem essa quantidade. Nunca vem. Sabe quanto está dando aqui? 380 gramas. 88 gramas. Ó, nunca vem a quantidade que estava descrito no pacote, gente. Nunca. É incrível o negócio desse. Agora, vamos colocar mais leite condensado. Tô falando pra vocês que vai ser umas duas caixinhas de leite condensado, minha gente. Eita, vai passar o quê? Mais de hora só nesse negócio, hein? Que vai demorar. Ó, eu vou colocar aqui, eu acho... Eu vou colocar somente 730 gramas, tá? Ainda sobrou um pouquinho aqui. Mas, vamos lá, pro caderninho novamente. Não conseguindo ver aí, né? Vou anotar aqui, ó. 730 gramas de leite condensado, que foi o que a gente usou. Correto? Então, eu vou deixar essa maravilhosa tortilete gigantesca aqui de canto. Vou deixar ela embaladinha, né? E aí, eu vou ter que esperar o forno desocupar, porque a gente tá com um bolo de 20 centímetros aí. Então, a tortilete já tá aqui. Mas, quando eu for fazer a hora da precificação, eu trago pra vocês um vídeo somente explicando, tá? Então, vamos fazer a parte de produção. Depois, a gente volta pra essa parte aqui de precificação, porque mexer com números não é meu forte. Mas, vou tentar explicar pra vocês. Bom, aqui a tortilete já ficou pronta. Ficou assim. Essa partezinha aí que ficou parecendo queimada, gente, foi porque abriu um furinho e aí ela subiu um pouco o leite condensado e aí a capinha ficou um pouquinho assim, tá? Mas nada de queimado. Aqui também já preparei o meu salgado, está tudo prontinho. E minha massa de bolo de 20 centímetros já saiu e tem mais duas massas lá dentro no forno assando. Um bolinho é pra casa pra gente comer mesmo e o outro vai ser pra tirar fotos pra Natal. Então, já tô adiantando essa parte aí. Gente, ó, a tortilete tá aqui pronta. Eu já deixei ela aqui na embalagemzinha pra deixar fechadinha. O bolo também tá naquela outra embalagem. Aí, eu já dei uma lavadinha na louça. O Nicolas ainda tá dormindo. Agora, eu acabei fazendo a adotação da precificação aqui pra poder mostrar pra vocês. Não se assuste também do papel, mas que eu queria mostrar delicadamente pra vocês prestarem bem atenção nessa parte de precificação, certo? Eu vou usar como base pra gente poder precificar a nossa tortilete, ok? Então, eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês como é que eu faço minha precificação. Então, bora lá, gente. Ó, vê só. Antes de tudo, de precificar o produto em si, a gente tem que ter aquela maravilhosa ficha técnica. Essa ficha técnica, ela vai servir pra que você saiba exatamente o que você tá usando na receita, ok? Então, aqui eu vou dar um exemplo da nossa tortilete, tá? Então, essa ficha técnica aqui, eu coloquei nessa cartolina só pra poder mostrar pra vocês, mas vocês podem fazer aí na sua folha de sulfite, folha de caderno. Não precisa você ter computador, até porque eu faço minhas fichas técnicas. Eu faço tudo aqui, ó, à mão. Tão vendo? Então, a mesma coisa que tá sendo aqui, ó, vê, tem algumas em folha de sulfite, tem outras em folha de papel mesmo, de caderno. Então, não tem necessidade de você ter um aplicativo ou então necessidade de você ter um computador pra fazer sua ficha técnica, tá? Dá mais um pouquinho de trabalho, dá, mas aí é necessário pra que você precifique seus produtos direito, pra que você possa passar um valor justo pro seu cliente e também tirar o seu ganho, porque isso é trabalho, tá, gente? Então, vamos lá, ó, vê só. Essa precificação que eu vou passar pra vocês aqui é uma precificação que tem dado certo pra mim, ok? Se você quiser testar aí pra você, teste, veja se realmente tá de acordo, né, com o que você trabalha, porque existem vários tipos de precificações, tem gente que precifica o seu produto e multiplica por 3, isso daí pra mim nunca deu certo, então, eu não invento, e aí essa foi a forma que eu achei que eu encontrei que dá certo pra mim, tá? Então, vamos lá, o primeiro de tudo você vai fazer uma ficha técnica e nessa ficha técnica você vai colocar todos os ingredientes que você vai fazer, certo? Que você vai usar pra sua receita. Então, aqui, pra nossa tortilete de Natal, a gente vai precisar de farinha de trigo, margarina e leite condensado. Aí, aqui nessa outra minha tabela, eu tenho, eu coloco o valor do pacote, porque, ou seja, quando a gente vai no mercado, a gente compra o quê? Um quilo de farinha de trigo. Só que a gente não usa um quilo, a gente vai usar somente o que é a quantidade da receita. Então, por exemplo, aqui, minha farinha de trigo, eu pago no pacote de um quilo sete reais e vinte centavos. E a quantidade que vem no pacote é de um quilo. Gente, tudo que é um quilo se transforma em mil gramas, ou seja, um quilo é mil gramas, dois quilos, duas mil gramas. Então, na minha receita eu só uso quatrocentos e vinte gramas. Então, o valor desses quatrocentos e vinte gramas não é o total do pacote, vai ser somente desse valorzinho. Então, a gente precisa descobrir o valor desse daqui. Como é que você faz essa conta, ó? Então, você vai pegar o valor do seu pacote que você paga aí na sua farinha de trigo, margarina, açúcar, leite, óleo, não interessa qual produto você vai usar, você vai colocar o valor que você paga total. E vai dividir pela quantidade que vem. Então, aqui, a farinha de trigo eu pago sete e vinte, vou dividir por mil quilo, mil gramas, perdão, que é a quantidade que vem no pacote, né, de um quilo. Aí vai dar um monte de números lá na sua calculadora. Daqueles números você vai multiplicar pela quantidade que você vai usar na sua receita. Logo, você vai ter o valor que você usou realmente na sua receita, tá? Então, aqui de farinha de trigo eu usei três reais e dois centavos. Vê só, vamos ver se vocês conseguirem entender. Aqui, margarina, eu pago quarenta e cinco reais no pacote em um balde de três quilos. Eu vou pegar quarenta e cinco reais, dividir por três quilos, né, três mil, e vou multiplicar o valor que dá por a quantidade que eu estou usando na minha receita. Logo, eu tenho o valor do que eu usei realmente na receita. Então, feito esse cálculo aqui, você consegue chegar ao total da sua receita, ou seja, o total dos insumos, certo? Então, o que eu gastei pra fazer essa empada aqui, eu gastei dezenove reais e trinta e nove centavos de ingrediente. Mas aí, a gente teve o custo de produzir, né, de ajeitar a massa, de colocar o recheio, isso tudo é tempo, gente, tempo de forno. Então, isso são custos variáveis, ou seja, são custos de produções e custos que você não consegue calcular. Então, geralmente, por meus custos variáveis, né, que são mão de obra, é gás, energia, água, luz, é um saco de confeitar que a gente perde, enfim, é tantas outras coisas que a gente não consegue calcular que entra nessa porcentagem aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá? Eu trabalho com 30%. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor que eu gastei de ingrediente e vou somar com 30%. Então, aqui vai me dar um valor de 25 reais e 20 centavos. Ou seja, pra produzir a tortilete, eu gastei 25 reais e 20 centavos. Essa, esse valorzinho aqui, ó, é o valor do custo que eu fiz pra produzir, lembra? Os custos variáveis, então vamos dizer que aqui, esse valorzinho, tá incluso a água, o gás, o tempinho que eu fiz pra poder produzir a tortilete, entende? Então, minha tortilete saiu no preço de 25 reais e 25 centavos. Aí você pode pensar assim, ah, então vou vender ela por 50 reais porque aí eu ganho 100%. Eu achava isso, tá, gente? Mas não parou por aqui. Então, fez a sua ficha técnica, somou todos os valores dos insumos que você fez, a sua receita, mais os custos variáveis que você gastou pra produzir aquele produto. Aí agora, a gente vem pra aquela partezinha que é onde eu falo pra vocês, tudo que você incluir no seu produto, você precisa anotar. Vamos lá. Essa tortilete aqui, vocês viram que ela custou 25 reais e 20 centavos pra produzí-la, ok? Mas, ela tem todo um contexto, ela vai embalagem, ela vai etiqueta, vai sacola, quem usa aquelas sacolas personalizadas é mais caro, enfim. Então, aqui na minha tortilete, ela tá aqui, 25 reais e 20, mas eu vou usar um prato laminado que é pra colocar a tortilete e o meu prato custa 1 real e 5. Vou usar também essa embalagem aqui, ó, G50, que custa 2 reais e 75. Etiqueta, que é a minha logo, custa 21 centavos. Eu vou colocar também a hashtag de Natal em cada pedido, então vai ser mais 34 centavos. A etiqueta de Natal saiu por 5 centavos. A sacola plástica saiu por 15 centavos. Então, isso daqui é tudo que eu vou usar pra poder entregar a minha tortilete pronta pro meu cliente, certo? Então, somando tudo isso daqui, ó, embalagem, tudo. Se você for fazer um bolo, usar granulado, coloca o valor do granulado. Se você for usar morango, coloca o valor do morango. Se você for usar gelé de morango, coloca o sabor da gelé de morango. Enfim, gente, tudo que você usar no seu produto, você tem que adicionar aqui. Feito isso, me deu um total de 29 reais e 75 centavos. Só que aqui, eu tenho mais um custo de produção. O que seria esse custo de produção? De poder produzir a minha embalagem pra entregar até o cliente. Então, ou seja, vamos se dizer, imaginem que eu tô com uma produção de 10 tortiletes dessa. Então, eu tive que produzir as 10, montar as 10 tortiletes, levar as 10 tortiletes pro forno. E depois que ela sair, eu tive que também desenformar a tortilete, tive que colocar ela na embalagem, tive que colocar tudo certinho, deixar ela esfriar, ou seja, é um processo de produção. Se eu for colocar ela na refrigeração, é outro processo de produção, entende? Então, aqui eu tive mais um trabalho de poder fazer a embalagem do meu produto, gastei tempo, né? Tudo isso inclui, tá, gente? Então, aqui eu adiciono mais um processo de produção. Então, aqui R$29,75, eu vou adicionar mais 30%, que vai para o preço de R$38,67. Aí você diz, ah, Pamela, então, essa tortilete você vende por R$38,37. Não, gente, isso daqui foi o custo da nossa receita, as embalagens que a gente usou, etiqueta, tudo que a gente usou pra entregar o produto para o cliente, tá aqui. Então, tá custo de ingrediente, tá custo de trabalho, mão de obra, né? De produção, tá custo de gás, luz, água, tá tudo incluso aqui e embalagens. Mas você tem que ter o quê? Seu lucro, seu salário. Então, vamos lá. Deixa eu pegar a outra parte aqui pra mostrar pra vocês, ó. Agora é que entra o negócio. Gente, não liguem não, porque aqui tá sujo, porque eu fazia as fotos com essa cartolina e aí eu não uso mais ela, então aproveitei pra fazer essa parte pra vocês. Aqui é onde eu falo pra vocês, o custo do nosso produto ficou em 38,67. Mas agora você vai aí brincar com os números. Eu sempre falo em brincar porque você precisa fazer o cálculo pra saber quanto você quer ganhar por cada produto, ok? Geralmente, dependendo do produto, eu trabalho nessa margem de lucro aqui de 60%, tá? Dependendo do produto. Mas, claro, você aí na sociedade, você vai ver o que fica melhor pra você. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui pra me chegar esses valores, o que que eu fiz? Eu peguei o custo da minha receita, lembra? Que foi 38,67. Vou somar com a porcentagem de lucro, ou seja, 38,67 mais, por exemplo, 50%, vai dar um monte de número e você vai multiplicar esse valor e aí vai te dar o valor da venda. Então, por exemplo, aqui ó, eu peguei 38,67 mais 50% e me dê o valor de 58 reais. Se eu quiser ter um lucro de 50%, esse é o valor de venda, 58 reais. E esse valor que tá aqui entre parênteses é o valor que eu ganho por produzir, ou seja, isso daqui seria meu salário, minha margem de lucro, isso daqui é meu lucro, ó, isso daqui é meu lucro. Se eu for vender a 60%, eu ganharia 23,20 reais. Aí aqui, você vai escolher o que você quer lucrar, né, se você quer trabalhar com 50%, 60%, 70%, vai aí do que você quer ganhar. E aí, feito isso, gente, o que que acontece? Você vai colocar o preço do seu produto. Por exemplo, essa tortilete, eu acredito, porque ainda falta eu fazer a finalização dela, então vou usar a poupa decoração dourada, enfim, outras coisas, mas se for pra vender ela simples, do jeitinho que ela tá aqui embalada com a etiqueta, eu venderia num preço de uns 62 reais, ou seja, eu trabalhei na margem de 60% do lucro. Quando eu quero jogar uma produção no meu produto, quando eu quero, né, zerar meu estoque, colocar uma produção, ou quero fazer combos, eu geralmente trabalho até 50%, menos do que isso, gente, eu não trabalho, 40% de jeito nenhum. pra quem trabalha em casa, eu indico trabalhar de 60% pra cima, dependendo do produto, tá, mas nunca 50%, 50% é só pra combos, promoções, quando você quiser montar os combos, quiser fazer estoque, quer zerar um pouquinho pra poder jogar uma promoção legal, você trabalha com 50% de lucro. Agora, gente, deixa eu dar um, como é que eu falo pra vocês, um exemplo, se eu fosse vender somente tortilete, vamos dizer que eu comecei hoje e eu quero vender somente tortilete, então, pra eu ter que ganhar um salário no final do mês, quantas tortilete eu teria que vender no mês pra poder ter um salário, vê só, vamos lá, trabalhando na margem de 60%, que seria esse valor aqui, quando é valor assim, 61 e uns quebrado, eu sempre arredondo pra 62, tá, gente, então, sempre que tem esses valores quebrados assim, eu sempre arredondo pra 62 reais, ok, então, bora lá, vocês viram aqui que meu lucro é 23 reais e 20, se eu for vender, se eu fosse querer ganhar um salário mínimo no final do mês, eu teria que vender 57 unidades de tortilete, porque aí, esse valor aqui, ó, esse dinheirinho aqui, é o dinheiro que eu vou usar pra mim, é meu salário, é meu trabalho, aqueles outros dinheirinhos lá que eu mostrei pra vocês, que é essa porcentagem aqui, que é essa outra porcentagem aqui, e essa daqui você vai juntar pra material, essa daqui você vai juntar pra pagar água, luz, gás, essa outra porcentagem aqui você vai juntar pra poder fazer investimento no seu trabalho, então, imagina, multiplica 8 reais e pouco por 57, então, já vai ser um dinheirinho que você vai guardar ali na caixinha pra dizer, esse daqui vai ser investimento pra se eu quiser comprar uma, né, mais formas, se eu quiser comprar um estoque bom de embalagens, é daqui que você vai tirar o dinheiro, e é daqui que você vai tirar o dinheiro da ficha técnica aqui, onde a gente gastou pra poder repor material, vocês estão entendendo a questão de tudo isso? Então, total de insumos, se você vender 57 tortilete, você precisa devolver esse valor aqui, porque você precisa repor material, então, você vai precisar devolver esse valor, você vai precisar pagar a sua água, luz, a internet que você usa, porque o gás que você gastou pra produzir, você precisa também investir no seu trabalho, que vai ser um trabalho que você precisa investir, sei lá, em mais formas, em etiquetas personalizadas, investir no seu trabalho, é esse daqui, ó, mas, o que você vendeu e aí sobrou, ó aqui seu lucro, é 23 reais, ou seja, eu hoje, se eu vendesse essa tortilete aqui, o meu lucro seria 23 reais e 20 centavos, se eu quisesse ganhar um salário mínimo no final do mês, eu teria que vender no mínimo 57 dessa daqui, porque aí eu ia ganhar um salário de 1.322 reais e 40 centavos, tirando todos os custos, tá, gente, tirando todos os custos, eu vendendo 57 unidades dessa daqui, agora vamos colocar no preço daqui, ó, por exemplo, 60% a 61,87, se eu vender é, é, 57 tortiletes a esse valor aqui, eu teria no mês 1.525 reais e 9 centavos, porque aqui eu errei a, a vírgula, tá, mas eu teria um lucro no final, lucro não, eu teria um dinheiro total de 3.525 centavos, mas esse dinheiro aqui, 3.000 e pouco, não é meu, porque aqui eu tenho que tirar os custos, aqui eu tenho que tirar os gás, aqui eu tenho que tirar o material que eu gastei, desse valor aqui, meu salário seria esse daqui, 1.300 e pouco, entende? Então, por isso que eu falo pra vocês, quando a gente tem que ter estratégia de venda, não é só pegar, tem um bolinho bom pra vender, não é só ter um negócio bom pra fazer, a gente tem que precisar, é, ter estratégia de venda, porque se eu não vender esse daqui, já era, meu povo, eu não ganho salário no final do mês, não pago minhas contas, vocês estão me entendendo? Gente, veja só, eu não sei se eu consegui explicar direito pra vocês essa parte de precificação, mas eu acredito que deu pra tirar algumas dúvidas de vocês em relação a isso, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, se eu puder tirar sua dúvida, eu vou estar te respondendo, mas, qualquer coisa, você volta pro vídeo novamente, assiste, né, a parte da precificação pra você prestar atenção bem direitinho no que eu falo, nos valores, na ficha técnica, isso daqui, gente, é muito importante, né, porque é nosso trabalho, é nosso tempo, é a nossa dedicação ali, é material que a gente gasta, é embalagens que a gente gasta, essas coisinhas que a gente usa, ó, isso daqui, vocês viram aí o preço? Isso daqui, ó, que vai ser em todos os produtos do Natal, que eu vou, deixa eu ajeitar vocês aqui, em todos os produtos do Natal, eu vou colocar essas tagzinhas, cada tag dessa daqui é trinta e quatro centavos, aí eu vou dizer assim, ah, não vou colocar na precificação não, porque é tão pouquinho, aí eu tenho dez bolos pra fazer, aí você multiplica, trinta e quatro centavos vezes dez, quanto é que eu não gastei nem papelaria, entende? então é daí nessas pequenas coisas, nem embalagem, nem sacolinha, nem etiquetazinha, é sempre nessas mínimas coisas, granuladozinho, que a gente só joga assim, sabe, por cima? Sabe aquela pitanguinha de Nutella que vai no brigadeirinho? É outro, minha gente, é outro, vocês estão me entendendo? então, tudo que você for fazer, pese, pese e anote, você sempre vê eu fazendo isso, pesando e anotando, toda vez que eu vou fazer um produto pela primeira vez, eu peso e anoto, pra depois eu ter essa base, pra mim, lá pra minha ficha técnica, pra poder fazer tudo aquilo ali, saber exatamente quanto eu gasto na minha receita, tá? Eu não sei se, eu acredito que vai ficar algumas dúvidas, porque realmente, essa parte de precificação, gente, dá dor de cabeça, é a pior parte, eu acho que, de todas, é a pior parte da confeitaria, é você precificar produtos, porque realmente, você tem que ter cabeça pra isso, tá? Então, assiste o vídeo com clareza, com calma, se ficar alguma dúvida, qualquer dia, eu trago um vídeo específico, somente pra precificação, eu decidi trazer nesse vídeo aqui, porque essa semana, vai ser muita correria, vai ser vídeos de produção mesmo, que eu tenho quatro encomendas ali, as encomendas são umas, as encomendas legais, então vai ser muito trabalho pra me fazer, então eu aproveitei, pra poder, é, explicar a vocês, essa parte de precificação. Eu sei que vai surgir algumas dúvidas, se eu puder tirar, claro, aqui na, nos comentários pra vocês, eu vou tirar as dúvidas. É, me desculpem também, por estar falando sempre a mesma palavra, gente, eu acho que é déficit de atenção, eu não sei dizer se é isso, mas eu percebo que eu fico falando muito palavras repetidas, né, então, vocês me desculpem, eu tenho hora que eu tento me policiar, pra que eu não fale tanto repetidamente, mas é porque é o costume, gente, é o costume, não tem jeito, mas eu vou procurar evitar, tá, mas é isso, deixa eu ver, agora a tarde, é, Nicolas tá dormindo ainda, então vou fazer o que, gente, acabou o meu trabalho por hoje, não vou trabalhar mais não, que isso, cara, dia de domingo, tá bom demais, é, vê só, tem esse bolinho aqui, que é o bolinho que eu fiz naquela forma suíça, que eu comprei lá na Shopee, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó, gente, fica muito linda a forma, esse é um bolinho red, ele ficou um pouquinho menor do que eu, é, do que eu, achei que ficaria, porque, o que que acontece, esse bolinho aqui vai ser pra foto, e aí, é, como é pra foto, tá, beleza, eu fiquei com medo de colocar muita massa, e o bolo transbordar, então eu coloquei só 700 e poucas gramas de massa, mas, eu já sei que na próxima vez, eu vou colocar um total de 800 gramas de massa, porque eu sei que vai ficar um tamanho legal, é pros bolos, mas como é pra foto, tá de boa, ele ficou um pouquinho menor, mas, tá tranquilo, porque aí eu só vou fazer pra foto mesmo, não tem problema, então, a tortilete também saiu do jeito que eu queria, vocês viram que saiu aquele furinho na tortilete? Mas aquele furinho, como eu vou fazer um detalhe dela, no dia das fotos eu vou mostrar pra vocês, então aquilo ali, vai acabar saindo, porque, aquilo ali às vezes acontece, porque ela, embaixo, ela acaba abrindo um, um furinho mesmo na massa, cria ar, e aí, ela acaba borbulhando, e aí, queima aquela partezinha ali, mais, queima que eu diga assim, fica um pouco mais dourada, né, mas nada que vai interferir na decoração, porque ali eu vou usar algumas coisas de, de alecrim, tô pensando em usar cereja dourada, cereja normal, vamos ver, tô com umas coisas na cabeça, não ver se dá certo, mas é isso, é, espero que tenham tirado as dúvidas de vocês, qualquer coisa, eu trago um vídeo mais específico, mas não agora, porque realmente vai ser muita correria, eu vou ver um dia aí, pra trazer um vídeo específico, de precificação, mas lembre que, essa precificação que eu mostrei pra vocês aqui, é o que dá certo pra mim, se você quiser pesquisar outras, porque tem gente que calcula, até o negócio da luz, gente, vai lá no relógio, calcula os quilowattes, eu não tenho cabeça pra isso não, meu povo, eu não tenho cabeça pra isso, calcular o negócio dos metros de água, eu não tenho cabeça pra isso não, então, essa forma de precificar, eu achei muito mais prático pra mim, então, por isso que eu digo, o que serve pra mim, pode não servir pra você, mas vale a pena fazer o teste, tá bom? É isso, gente, eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês, porque quando o Nicolas acordar, eu vou levar ele pra praia, pra gente poder descansar o restante do domingo, mas é isso, espero que vocês tenham gostado, se ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? E é isso, meu povo, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.